E aí galera, beleza? O Dino atacou vocês com mais um vídeo, olha só, os trovões, o relâmpago, não sei como é que tinha, acho que trovão né, esse daí né, bom galera, o negócio é o seguinte mano, a chuva tá embaçada, dá uma olhada lá fora, o negócio é o seguinte, os noticiários estão dizendo que é possível haver um terremoto aqui em Los Santos, então, me precavendo tô aqui com o Franklin, essa mochila cheia de roupas, vou tentar sair de Los Santos, beleza? O shop já vazou, já conseguiu mandar ele pra um lugar seguro e estou indo para o aeroporto de Los Santos pra tentar pegar um avião lá e partir daqui, porque se estão ligados que um dos motivos de gerar um tsunami é terremoto, e nós estamos numa cidade que fica à beira do mar, então um terremoto aqui em Los Santos é praticamente uma porta para um tsunami mano, então, bora pegar o acarranga aqui, olha tá chovendo demais mano, dá um tempo que eu ligo, olha o tempo, eu nem sei se eu vou, nem sei se vai ser possível voar mano, nem sei se vai, vou tentar pagar lá uma grana, já que a gente já roubou um banco aqui no jogo, tá ricasso, vou tentar lá subornar um piloto, sei lá, alugar um avião lá, é, pra poder sair aqui de Los Santos mano, então bora lá pro aeroporto. Galera, chegamos aqui no aeroporto, o único avião que a gente conseguiu. Mano, esse avião, esse tipo de avião cai toda hora, velho, toda hora um avião desse tá caindo mano, se eu não me engano é um dos modelos que aquele Emiliano Salah voou lá no canal da mancha e dá um ligo no piloto velho, dá um ligo no piloto, o negócio é o seguinte, já conversei com ele aqui, a gente vai tentar esperar a tempestade passar cara, porque vai dar merda, esse avião vai cair certeza cara, então a gente vai tentar, pode mano, eu não sei o que fazer, porque o risco de, o risco de, de terremoto é muito grande velho, eu tô muito perto do mar aqui, pode dar uma merda sinistra, mas já falei com o piloto aqui que, não vai esperar, pelo menos parar o raio, olha lá, muito raio, muito raio velho, muito trovão, muito trovão, deixa eu ver que horas que é, é 5 horas da manhã, acho que não vai dar nada não mano, qualquer coisa, nós, acho que tem uma ponte aqui ó, essa ponte aqui ó, qualquer coisa a gente foge pra lá mano, que eu acho que um dos lugares mais altos, Los Santos, eu acho né, se eu não me engano essa ponte aqui, um dos lugares mais altos do Los Santos, qualquer coisa a gente corre pra lá, bom enfim, deixa eu aguardar aqui, parar de chover, eita, eita tá tremendo, meu Deus tá tremendo, cadê o piloto, levanta, ih, danou-se, ah, caraca moleque, o terremoto, cadê o piloto, caraca, vai dar ruim isso velho, meu Deus, o que que tá acontecendo, tá tremendo muito, ah, cadê o piloto, Caraca, galera Nossa, bati Levanta, Franklin Caraca Tá travando demais Mano, onde tá o piloto? Caraca Levanta, levanta, levanta Mano, onde tá o piloto? Deve ter corrido, desgraça Sai daí, sai daí, Franklin Caraca, não para de tremer Meu Deus Que isso? Parou de tremer, parou de tremer O piloto aqui, véi Galera, vambora, vambora, mano Esquece o avião, esquece o avião Vamos tentar ir pro lugar mais alto e mais rápido Que a gente conseguir, véi Mano, o tempo tá tão fechado que eu não tô conseguindo ver nada Olha isso Vambora, vambora Vamos tentar ir pro lugar mais alto Que é aquela ponte, véi Nossa, eu tô indo pro lugar errado, véi Vambora, vambora Vamos sair daqui Ó, a gente precisa chegar Naquela ponte, véi Caraca, véi Sai, sai, gente Sai, gente Mano, vai dar merda Vai dar muita merda, cara O tremor foi muito forte E se Os noticiários disseram que poderia Acorrer um tsunami Ou pode dar muita, muita, muita merda Por enquanto eu não tô vendo nada, véi Por enquanto eu não tô vendo nada Bom, galera Parei aqui na ponte Já tô aqui um tempo A chuva diminuiu Essa água não tá normal, véi Eu tô debaixo do... Essa ponte é debaixo d'água, não é? Que isso? Não, essa ponte aqui é debaixo d'água Eu tenho certeza, véi O que tá acontecendo aqui, véi? Meu Deus O tsunami é... Caraca, moleque Olha o tamanho das ondas Jesus E agora? Minha nossa E agora, galera? Não sei o que fazer, véi Meu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Centro da cidade é lá, véi Tá amanhecendo Caraca O terremoto Virou um tsunami Virou um tsunami, moleque Será que essa água vai subir? Ih, uns barcos ali Caraca, será que eu consigo pegar um desses? Mano Caraca, esse grandão aqui, será que eu consigo... É se eu pular aqui no... Será que eu consigo pegar? Bora Aaaaaaah Pulamos no tsunami Jesus Sobe Como é que eu vou subir nesse barco com essas ondas? Sobe, meu querido Vai, caceta Nossa, tem um afundado ali, véi Tô ficando sem ar Tô ficando sem ar Sobe Vai, vai, vai Vai Caraca, se bater na minha cabeça eu vou morrer Traumatiza o ucraniano Mano Mano, eu tô tentando subir e ele tá mergulhando Sobe, Franklin Tentar chegar perto e apertar o F Que é pra ele pilotar Vamos ver se ele vai Agora vai, agora vai Conseguiu Caraca, conseguimos Tá balançando demais Segura Segura, homem Segura, homem Sobe Caraca, o tamanho do tsunami, moleque Peraí, peraí Levanta, diabo Levanta Vai, Franklin Galera, a coisa tá feia aqui, véi Conseguimos Caraca, as ondas estão gigantes Meu Deus Pra onde eu vou, véi Tem que Ó o aeroporto ali, ó O aeroporto As ondas estão gigantescas Tem que ir pro lugar mais Esse barco é muito lento, cara Porque eu não peguei o O A lancha Dá mais essas ondas, cara Vamos lá, vamos lá Espero que na cidade não tenha Lá no centro não esteja assim Meu Deus A natureza em fúria Olha ali, véi O estádio do Stample Center Vamos lá, vamos lá Ainda bem que eu tive a ideia De subir na ponte, né Galera, acho que eu sou o único Sobrevivente Dessa tragédia Desastre natural Em Los Santos Mano, olha o tamanho dessas ondas Ah, eu devo estar enroscado em alguma coisa Não é possível Caraca, véi Não me parece estar tão alto Mas Ó, ali dá Dá pra ver até o chão Do Do estádio Da arena aqui, ó Caraca, como é que um barco desse Tô até Vontadinha nadando, véi Ih, caramba Bati no quê? Vamos lá, galera Acho que eu sou o único mesmo Que sobreviveu Olha ali, cara O estacionamento Ih, caramba Olha o outro prédio aqui Você tá passando por ele Vai onda, me joga pra cima Atida a palma da mão Ai, véi O barco virou o carro As motos virou Os Eds 15 virou motos Galera, deu uma acalmada na 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 tempestade A verdade é que eu tô dando Dois passos pra frente E esse jogo tá crachando Essa merda É isso que tá acontecendo Meu Deus Eu tô no meio da cidade Com barco, véi Cheio de poste Vai crachar de novo também Tranqueira de jogo Tsunami não foi tão alto não Dessa vez, véi Eu vou ter que abandonar Esse barco, véi Como é que eu vou passar Nesses postes Olha isso Tempestade, ó Tá chovendo Mas deu uma diminuída Pelo amor de Deus Não crache o joguinho Eu quero gravar meu vídeo Bom, galera Tá muito difícil De chegar ao pé aqui, cara O tempo já Nossa, olha Tá escuro lá em cima Vamos lá A gente vai ser o último Único sobrevivente Que tava próximo Da Tsunami Da catástrofe Isso Vai onda Me empurra Vai ondinha Me joga pra cima Vai Caramba Vai, vai, vai Me joga 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 É tão lento Esse barco, véi Que Ali, dá pra me passar ali Vambora, vambora É pra cá? Onde eu vi a... É pra cá? Pra cá, é pra cá Vamos lá Nada, nada, nada Vai, 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 vai Esse tsunami Não foi um dos piores, véi Caramba O que que é aquilo lá, véi? Ó, esse tsunami aqui, ó Tá mais fraquinho na cidade Ali o centro de Los Santos Tudo que tem água pra cacete aqui ainda, moleque Dane-se, dane-se, dane-se Aqui é nadador Aqui é nadador profissional Vamos lá Não tem nenhum carro, mano Água Ah, o tsunami carregou tudo Vai conseguir Olha os carros boiando Sai daí, tia Caraca, você tá viva Ih, tem uns carros aqui Tamo no centro da cidade Meu Jesus amado Êêêê Que Acarraiada aí, véi Sai, sai Ó o povão, ó o povão Que Meu Deus Ali, aqui Um carro desse Bater na minha cabeça Eu tô morto Olha as pessoas mortas, véi Não acredito Jesus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nada, 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 nada Chegando ali perto do Mazing, a gente finaliza Mais um vídeo de tsunami Aqui Aqui, aqui, aqui Bom, galera, conseguimos chegar aqui em cima, mano Olha Los Santos Tomada por um tsunami Dessa vez Dessa vez não foi daqueles maiores Que a cidade já sofreu Mas Esse aqui não deixa de ser Gigantesco Bom, já parou de chover Mas ainda Coisa tá bem feia Olha isso aqui, maluco Caraca, véi Bom Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo Deixa o like aí Que foi difícil fazer Porque fica crachando Crachando, crachando, crachando Crachando Talvez crache antes de eu dizer Curtiu? Like? Favorito? Se inscreve no canal? Me segue nas redes sociais? Obrigado, galera Por assistir Até uma próxima Quando você tá indo? Seus burros Olha lá Fui! Fui!